MÚSICA 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 Tá fraco, culpa dos imundos, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver um malote Com glória, fama, indo lá de pacote Se é isso que cês querem, vem pegar Jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela Na crise vários pedra, 90 esfarela Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem Porém, quem tem, tem, não cresça o zóio nem ninguém O que tiver que ser, será meu Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem No capão, no apurar, vou colar na pedreira Do sombento, na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar, o luar representa Ouvindo Cassiano, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, que que tem O importante é nós aqui, junto no que vem E o caminho da felicidade ainda existe É uma trilha estreita, é em meia, selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora da casa, tá o carro, uma groca e uma fal Sobe cego de joelho, mil e cem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem Deus é o juiz Enquanto Zé Polvinha pedrejava a cruz E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus Ó, às quarenta e cinco do segundo arrependido Salve e perdoado é Dimas o bandido É louco bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui E só quem é, só quem é vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é Certo é, certo é, certo é, dê no que der Firmeza não é questão de luxo, não é questão de cor É questão que fartura, alega um sofredor Não é questão de preza, negoideia é essa A miséria traz tristeza e vice-versa Inconscientemente vem na minha mente inteira Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz De poder comprar o azul, o vermelho O balcão, o espelho, o estoque, a modelo Não importa, dinheiro é puta e abre as portas Dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cu como é que faz E seu enterro foi dramático, como o brus antigo Mas de estilo, me perdoe de bandido Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer Viver pouco como rei, ou muito como um zé As vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato, só seu Sem luxo, descalço, nadar no viacho Sem fome, pegando as frutas no cacho Aí, tru, é o que eu acho Quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de cem, vida louca Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Mas ó, conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção honrosa, sem massagem A vida é louca, negou, velho, eu tô de passagem A Dimas, o primeiro Saúde, guerreiro Dimas, 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 Dimas Dimas, 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 Dimas Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança